Fala balas, beleza? Elis Beira aqui de volta pra uma dica aí pra você que precisa recuperar arquivos apagados ou que foram perdidos no seu Windows dez ou onze, essa solução serve pros dois ou provavelmente também versões superiores que possam existir. Então, sem mais delongas, vamos utilizar o WinFR. Na verdade, essa ferramenta ela já até existe no seu computador. O que nós vamos instalar aqui é uma interface pra acessar ela, porque se você fosse fazer do jeito tradicional, por linha de comando no Windows, seria extremamente difícil e pouco produtivo. Então, fazer do jeito mais fácil e mais seguro que tem. Antes de prosseguir, vou fazer umas recomendações. Tem um pendrive espetado na sua máquina ou um outro HD, um SSD ou até mesmo uma unidade de nuvem pra você salvar o arquivo recuperado. Não salve no mesmo local que você tá recuperando porque você pode perder esse arquivo no momento de fazer escrita, ok? Isso vale pra qualquer solução, não só pra essa ferramenta, mas pra qualquer ferramenta, ok? Aviso tá dado, então vamos prosseguir. Vá nessa página, o link vai estar na descrição do vídeo, então não deixe de clicar no link lá. Procura esse botãozão verde aqui ó, download free, WinFR, clica nele, baixa em qualquer lugar do seu computador, tanto faz, pode apagar depois, guardar, o que você fizer. Isso aqui é um arquivo de instalação. Clique em salvar. O download é bem rápido, ele é pequenininho. Você clica nele pra executa ele normalmente com um clique. Dê todas as permissões que ele pedir. Certo, a instalação é extremamente simples, se você já instalou qualquer coisa antes, vai ter facilidade. Basta na primeira tela clicar em Next. Aceita os termos pra poder prosseguir. Next. A pasta de instalação padrão pode manter ou altera se você for um usuário mais avançado pra sua preferência. Não há necessidade de alterar por qualquer outro motivo. Então, clique em e confira se tá tudo certinho aqui, confirmando essa tela, clique em install. Já foi. Agora, você tem uma opção de deixar marcado aqui um alt, WinFR guy, ui, eu não sei a pronúncia correta e clicar em Phoenix, ele vai iniciar automaticamente o programa ou você pode desmarcar e iniciar ele pelo atalho da área de trabalho ou do menu iniciar. Ok? Eu vou clicar em Phoenix pra ele iniciar automaticamente. Ok, iniciado. Ele vai ter uma interface bem simples, é fácil de usar. Nesse primeiro quadro aqui grande, você tem todas as unidades que você tem disponíveis pra poder escanear e procurar arquivos que estão perdidos, inclusive as suas unidades de nuvem, como é o caso do meu Google Drive e a unidade H que é o meu pendrive, que é onde eu quero salvar os arquivos. Então, você seleciona a unidade que você quer escanear, caso você queira escanear toda a unidade e outra informação importante, você precisa no quadrinho aqui debaixo, na caixinha aqui debaixo, onde tá escrito saved patch, escolher o local que vai ser salvo, não salve na mesma unidade que você tá recuperando, ok? Se você apagou em C, não recupere em C, se você tiver recuperando algo num pendrive, salva em C, mas não salva no pendrive, entendeu? É assim que funciona. Então, você clica aqui na pastinha, no ícone da pastinha, seleciona a unidade que você vai fazer o backup, onde você vai salvar os arquivos, eu vou deixar no pendrive aqui, Elias H. Do lado do local do salvamento, nós temos aqui o que é o modo que você vai fazer a busca dos arquivos apagados. Por padrão, ele vem em que é uma varredura mais superficial e bem mais rápida de verificar. Mas se o arquivo tiver muito difícil de achar e forçar a segunda tentativa, você pode alterar aqui para é uma varredura mais profunda, ele procura em setores que normalmente ele não procuraria no seu SSD, no seu HD, no seu pendrive e demora pra caramba, mas pra quem perdeu aquele arquivo muito importante e não tá achando pelo você pode usar o mas recomendo que a primeira tentativa seja sempre o e por fim e não menos importante, nós temos vou clicar aqui pra você ver, aqui você consegue filtrar o que que você quer buscar. Vamos supor que você já saiba os arquivos que você quer, por exemplo, documentos, eu só quero documentos, eu só quero fotos e por aí vai. Ou você pode escolher a pasta. Eu vou escolher aqui pra simplificando nosso exemplo, eu vou marcar arquivo de programa e vou marcar todas as fotos que eu já paguei. Melhor, vou deixar desmarcado isso aqui. Você também pode marcar aqui embaixo onde tá escrito custom extensions ou file names e colocar o nome do arquivo ou parte do nome do arquivo ou a extensão do arquivo. Tipo é um doc, é um documento do importe, cê bota ponto doc e se você quiser procurar mais de um tipo de arquivo ou mais de um nome de arquivo, você separa por vírgula, ok? Ponto e vírgula. Deixa tudo do jeito que você quer, confirmou se tá tudo certinho, clica em OK e agora tá pronto. Você clica em start recovery, ele já vai buscar e recuperar os arquivos, tá? Ele faz uma recuperação em massa. Então, fique avisado que pode ser necessário um tempinho também pra ele copiar os arquivos. Então, vou clicar em start recovery. Certo, pessoal, terminou o escaneamento aqui, só uma observação, eu acabei apontando o caminho errado, minha área de trabalho, ela fica em D e não em C, aquele atalho em C não é mais válido porque eu salvo ela na nuvem. Então, eu alterei pra fazer um escaneamento na minha unidade D, ou seja, meu HD secundário e ele achou vários arquivos. Eu já abri aqui meu pendrive aqui atrás, ele organiza tudo em pastinhas, então, quando você for lá no seu pendrive, você vai ter as pastinhas para o escaneamento profundo, ele cria automaticamente e a e a letrinha da unidade que você fez escaneamento, no caso aqui é D. Então, se eu for aqui, ele vai tá aqui a data, a hora que foi recuperado no padrão de nome do arquivo, vai ter essa pastinha aqui, então pode ter várias partes, dependendo da quantidade de vezes que você executou e você abre e você vai ter as pastas que ele recuperou, é a lixeira, se você mandar escanear a lixeira, ele vai recuperar a lixeira também, inclusive é uma possibilidade, se você tiver procurando um arquivo e não tiver achando na pasta, ele pode testar no atalho da lixeira, tá? Então, se você jogou na lixeira, esvaziou, tem que marcar a lixeira lá também. E others aqui é porque ele achou vários tipos de arquivo, várias extensões, vou abrir aqui pra você ver, eh documentos, ele achou TXT, são EULAS de instaladores, RTF, aqui MISC também tá separado por eh sempre por tipo de extensão, por exemplo, PR project é uma é o formato de arquivo que eu uso pra editar vídeos, então, um arquivo de edições de vídeo, enfim. Pra acelerar a gravação interrompi antes de concluir o escaneamento, mas ele tava descobrindo muita, mas muita coisa, mais de centenas de arquivos que estavam apagados no meu HD. Se eu fizesse o por exemplo até o final, eu ia recuperar acho que a formatação anterior desse HD. Então, isso, pessoal, é assim que ele funciona, é bom ter um pendrive com espaço ou um outro HD pra poder salvar as informações ou um SSD. Eh eu vou ficando por aqui, deixa os comentários, tá? É uma ferramenta que eu recomendo já deixar instalada no computador porque instalar ela também pode ocupar o espaço que tá algum arquivo que cê queira recuperar. Então, já deixa já instalado, mesmo que você não precisa dela agora, o link vai tá na descrição, já deve tá aparecendo também recomendação de outros vídeos pra você aí. Eu vou ficando por aqui, meu nome é Elias Ribeiro, um grande abraço.